Amor e soca a pica O GATO MIA Essa era o da like Acha soldado cabeça de papel Se não achar direito vai perder o papel Caiba! 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 Nossa senhora! Caiba! Essa vai ser a minha melhor picarice É isso aí Corre de canada! O que significa pra mim? Pera a calma! Pera a calma! Se liga no drink que os cara mandou pra gente aqui ó Houve um equívico Houve um equívico Aí Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? É um fracassado. Muito bom. Muito cremoso, ó, como vocês podem ver. Aham. Olha só essa cremosidade, gente. Perfeito. Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Tô com fome, eu preciso de comer, pô. Ó, vai tomar o teu c... E o Chico me trouxe aqui porque já tá com quase um ano que a lâmpada desse porto tá queimada. A moradora do local me ensinou como é que acende a luz. Eu não dei aqui. Isso aqui é o interruptor que acende, viu? No lugar do fotocélula aqui é assim, ó, é uma pedra. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Piedade e transformam em palavras de oração. Então agora nós vamos entregar. O que eu peguei na tua falta, tua porta apareceu. Te repreende no homem de Jesus, Espírito do pecado. Bom dia, senhora João. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, senhorada. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Pedrinho. Vai tomar no c... AAAAAAAA Bom dia, vó! Vai tomar no c... Pia da p... Bom dia, vó! Vai tomar no c... Vamo junto! Acaba de ser socorrido até o Hospital Geral Prado Valadares. E os curiosos aqui, olhando essa situação... Os curiosos que eu digo é... No sentido de que todo mundo veio olhar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí, a gente vai passear! E minha mãe entra no carro dos outros! Hahaha! Olha lá, mãe, eu tô no carro lá, te olhando, olha lá! Chama a polícia! Chama a polícia! Hahaha! BUMBO! Não, eu tô aqui, eu tô aqui pra ouvir pessoas que têm vergonha na cara! Você tem que escutar! Não! Você tá aqui pra me escutar! Não, eu tô aqui, eu tô aqui pra ouvir... É um código 546! Acelera! Acelera muito! Acelera! Acelera muito! Devagar! Acelera bem! Acelera! Acelera, Jesus! Sim, como é a mãe casar com o pobre? Não, casar com o pobre é desafiar a matemática! É dividir nada pra dois! Acelera, Jesus! Só aça absoluta! Ainda a consciência! Ajuvenesciam o poder de real e a doença! Olha aí! Qual é a puta produzida pelo abacateiro! Abacacchinho! Beleza, tá sabendo legal! A escada é assombrada, querendo ir embora. Boa de trabalho no sábado não, ó. Mágica. Dona Rosa, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 20. Alguns momentos depois... Igualzinho, velho. Vamos lá, qual é o feminino de tigre? Leão. A senhora tá possuída, minha senhora. Não, mas deixa. Você tem ninguém. Eu tenho que ter lá de cima. Qual a Aldi? Aquele lá de cima é Deus. Eu vou procurar Deus. Eu tô. Olha, tu fala de Deus. Mano Alagiano. Cantada para essa doce donzela. Se você fosse uma estrela, eu passaria todas as minhas noites em branco olhando para o céu para tentar lhe achar. Você acha que merece a seninha, Leão? Não mesmo. Palavras não bastam, não dá para entender. Olha só, que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Opa! É, você é bravinho, você é bonitinho. Olha só, mulheres, vocês deviam ser assim com a gente. Sai de matar. Sai daqui. Sai lá, vareta. Ele é bonitinho. Ele vai montar bagulho. Morra, morra, morra. Morra, morra. Patrick. Patrick. Patrick! Ai, caralho. Acorda. Eu olhei. A gente tá fudido. Tem que ter calma, vocês. É impossível. Os caça-fantava, nesta peça. Os caça-fantava, nesta peça. Nem eu também. Bom, depois que a minha avó me ensinou a fazer macumba, eu nunca mais parei. Nossa vida mudou muito e muito mesmo. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? O que que acontece? Que mesmo, rapaz? Calma, tá explicando a nossa profissão. Eu sou da igreja. Quem é da igreja me xinga, não. Então, agora, se você tiver precisado, tem que ser votado. Felipe e Marta. Fica com a erva, sem tua puta! O que é isso, meu filho? Calma. Ele é igual. Tem que ter. Bom dia, seu gostoso. Bom dia, gostoso. Bom dia, gostoso. Bom dia, gostoso. Bom dia, gostoso. Eu tinha mais feliz a minha vida. Bom dia, seu gostoso. Bom dia, gostoso. Bom dia, gostosão. Bom dia, seu gostoso. Bom dia, seu gostoso. Bom dia, garotas. Olá, rapaz. A sorte de todo feio é que o mundo tá cheio de interesseira. E se for pra pegar mulher, o cara sempre dá um jeito. Nem que tenha que pedir dinheiro pra giota ou trampar de flanelinha na rua pra colocar um troco na carteira. Claro, melhor do que nada. O cara que tá lavando... Lavando o vidro de um carro que não tem ninguém dentro e que tá no guincho. É brincadeira, hein? Ai, ai. Quem que vai pagar agora, hein? Eu tenho que publicar. Pelo amor de Deus, esse sim é o auge do desespero que até dói minha vista. O Zé Ruela tá tão alucinado em busca de dinheiro que nem percebeu que está limpando para a brisa de um carro que nem tem motorista. Eu não sabia. Você é a vergonha da confeixão. O que é isso, meu filho? Calma. Tá caprichando. Tá caprichando. Não, não, não. Quem que vai pagar? Tá lá. Calma, obrigado. Esse é o tipo de demência adquirida por quem ingere muita cachaça. O bicho se dedica e rala igual um condenado. Pra no fim passar fome. Já que todo o seu trabalho foi à toa e de graça. Rarará uma inteligência tão grande quanto a de um falecido. Diz estar com fone sendo que vende algo de comer. Parece até soldado sem braço. Porque não faz nenhum sentido. É triste ver um cidadão que se acha esperto. Tentou comover fingindo ser gringo. Mas todos sabem que só tá querendo arrecadar fundos pra gastar no boteco. Eu sou safadão. Palhaçete, gente. Menino, bota a força. Força. Vai. O que é isso, meu filho? Calma. Vai. Obrigado, velho. O que o álcool faz com a pessoa, nem médico sabe explicar. É verdade. Simplesmente um véio de vestido entrando em trabalho de parto. E estamos presenciando toda essa magia que só acontece na frente de um baixo. Parem com essa cachaçada. Meu Deus. Parabéns, velho. Eita desgraça. Não sei o que esse idoso acabou aprontando com o bumbum. Pelo jeito escorregou ao dançar na boquinha da garrafa. E depois de nove meses deu à luz a esse maravilhoso litro de 51. Me der, babazinha. A disposição que o pinguço tem pra ir ao bar parece de atleta. Então vale ressaltar que se beber não dirija carro nem moto, é permitido pilotar apenas a bicicleta. Me der, babazinha. Me der, babazinha. Me der, babazinha. Me der, babazinha. Nem espiracinha. O amor, vem. É que não é um cano assim. Me der, babazinha. Vou mandar pra moeirar. Não, né. saber, e levou um baita capote, enchendo de terra o próprio Toma. Tá doendo, ué? Cê tá chorando, ué? Largaram a porta do hospício aberta e o maluco saiu fugindo, até perguntou se iam mandar o vídeo pra mulher e bada, mas fez cagada mostrando que é o tipo de maluco que passa vergonha até dormindo. Caraca, véi, não sei se o tiozinho tá sendo possuído ou apenas tirando um ronco de um jeito medonado, mas é assim a noite de descanso de um pobre raiz, é tanta dívida acumulada que o cara não consegue ser feliz nem no próprio sonho. Azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Pô, trabalhei de manhã trabalhando essa merda. Igual gato no cio, o Zé Ruela fez uma gritaria da desgrama, acordou com tanto desespero que pelo jeito no sonho estava fugindo de agiota ou fazendo algum bico, como garota de programa. Foi ruim? É fato que o preço das coisas hoje em dia tão absurdo que chega a ser indecível. Sente? Tudo se tornou caro, e nem a um menos se fabrica produtos de qualidade como os de antigamente. Eu tô bravo, mano. Tem uma terninha aqui que eu ganhei do meu avô, fazer um teste, ela é duas pilhas. Pilha aqui que eu já coloquei nela, já tem uns, se brincar uns 5 anos. Pilha boa. Essas pilhas é tão boas que quando arreia a bateria do trator aqui, nós usamos as pilhas pra dar partida no trator. Mas foi uma história, homem. Cheia de energia usada até pra dar um tranco em carroça, essa sim é uma pilha raiz que todo mundo respeita, o maluco fala com tanta propriedade, mostrando que gosta, e tá acostumado a fazer muita chupeta. Então ele é... Cara de raparia, hein, 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 Pate, lascote. Porra, pate, desenrola, pate, joga de latim, desenrola, pate, joga de latim, apanhando, tá lançando a solta, pate, joga de latim. Oxê. 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 Oxê.